Só peço a Deus que te dei muitos anos para viver Mãe, eu te agradeço do mundo do coração Tanto amor que tens para me oferecer Só peço a Deus que te dei muitos anos para viver Mãe, eu te agradeço do mundo do mundo Mãe, eu te agradeço do mundo